Música A renegociação da dívida dos estados com a União foi aprovada na última votação de 2016 no plenário da Câmara. O projeto alonga em mais 20 anos o prazo de pagamento das dívidas e também reduz o valor das prestações. O tema gerou grandes discussões na Câmara e no Senado ao longo do ano e o acordo só foi possível por causa de um esforço de negociação na residência oficial da presidência da Câmara. Da reunião saiu um acordo que foi levado a plenário. O acordo retirou do texto as contrapartidas que os estados teriam que assumir, condições defendidas pelo governo como redução de despesas, aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos e suspensão das contratações. Mesmo assim, o que ficou não era consenso. Ninguém está entendendo a situação da gestão desses estados, a situação do funcionário público que não recebe os seus vencimentos. Essa é a situação dramática dos estados. Alguns estados não estariam satisfeitos com o texto. É o que é possível, gente. Nem tudo se pode fazer. Cabe às assembleias legislativas fazer a sua porta, a sua cota parte também. Uma renegociação que tem que ser boa para todos, não só para aqueles estados que não cumpriram o dever de casa, não só para aqueles estados que deixaram de fazer o que deveriam ser feitos e estão sem pagar seus funcionários. Deveremos ajudá-los, sim. A dívida dos estados com a União, até junho de 2018, ela vai ser não cancelada, mas ela vai ser adiada. E esses valores postergados depois vão ter que ser pagos. O problema está sendo adiado e as futuras administrações vão pagar juros sobre juros. Depois de cerca de oito horas de discussão e muita negociação, o texto foi aprovado por 296 votos favoráveis e apenas 12 contra. Agora ele vai para a sanção presidencial. Aquilo que foi acordado, o plenário da Câmara modificou e agora, lógico, que no momento certo vai caber a uma análise por parte do governo daquilo que foi modificado, fugindo, portanto, do acordo que foi feito entre o governo federal e os estados. A Câmara manteve, eu acredito, 80% daquilo que interessava ao Ministério da Fazenda. Agora, aquelas contrapartidas incluídas de última hora no Senado, elas não tinham viabilidade de aprová-las. Agora, o teto de gastos para os estados que vão aderir pela inflação por dois anos está garantido, certamente será sancionado e vai dar um bom limitador de gastos. A Câmara manteve, eu acredito, 80% daquilo que interessava ao Ministério da Fazenda.